Muito obrigado, deputado Gonzaga Patriota, PSB de Pernambuco. Senhor presidente, uma disputa de dois sindicatos de cegonheiros lá em Pernambuco vem prejudicar Pernambuco, vem prejudicar os incentivos que o governo do estado deu para a fábrica da Fiat. Um sindicato que está lá há mais de seis anos, o outro que chegou agora de Minas Gerais, é quem leva 99% dos veículos. Os veículos são estacionados lá perto do Palácio do Governo. Queremos fazer um apelo ao governador para ouvir os sindicalistas de Pernambuco e acabar com esse negócio de Minas Gerais, que já tem tudo lá em Betim, está também em Pernambuco, onde a gente tem os pernambucanos que vão trabalhar, deveriam estar trabalhando para uma empresa que veio de Minas Gerais com incentivos, que a gente possa acabar com essa briga. Minas Gerais fica para lá e Pernambuco fica para cá. Divulgação, presidente. Muito obrigado, deputado.